Começa agora o programa Curitiba quer ser mais. Gustavo Fruite, prefeito. Gustavo Fruite está comprometido com o desenvolvimento sustentável. Na saúde, na educação, na moradia digna, no cuidado com o meio ambiente, para que Curitiba seja uma cidade sustentável. Por isso, vote Gustavo Fruite. Gustavo Fruite é mais coragem, mais confiança, é mais experiente, é mais esperança. Gustavo Fruite é mais coragem, mais confiança, é mais experiente, é mais esperança. Gustavo Fruite é mais que prefeito, é a Curitiba que eu levo no peito. Gustavo Fruite é mais coragem, mais confiança, é mais experiente, é mais esperança. É Gose! Tenho 16 anos, esse é o meu primeiro voto. E eu vou de Gustavo Fruite. Eu voto no Gustavo. Voto Gustavo, voto 12. Eu voto 12, eu voto Gustavo. Eu, João Bola. Eu voto Gustavo, voto 12. O candidato à reeleição prometeu que iria ampliar o efetivo da Guarda Municipal. Hoje, nossa Guarda não trabalha como gostaria, pois não há pessoal em número suficiente. E os índices de violência continuam crescendo em Curitiba. Eu tenho uma banca aqui de comércio ambulante no Sítio Cercado e tem bastante assalto também. Eu assisti vários aqui no Sítio Cercado. As lojas aqui, a maioria aqui, já foram assaltadas, e bastante. Prometeram câmara aqui no Sítio Cercado, mas até agora não fizeram nada. Não colocaram nenhuma câmara. Por enquanto, não vi nada. Precisamos muito de reforço policial na vila, porque diz que está tendo um monte de reforço policial. Infelizmente, não tem. Porque mora gente direto lá. É um caos aqui. Você andou de noite, você não acha um policial na rua. Não tem. Não adianta dizer que está bem, porque não está. Além de aumentar o efetivo da Guarda Municipal, vou transformá-la na nossa Polícia Comunitária, com presença permanente nos bairros, perto das pessoas, com módulos locais e imóveis. Vou atuar também na proteção social, oferecendo educação integral e atividades como esporte, lazer e cultura, como o Portal do Futuro, Centro Integrado da Juventude. Portal do Futuro? Achei legal essa ideia do Gustavo, de juntar tudo que a gente gosta em um só lugar. Vai rolar esporte, cultura, informática, ciências e até curso profissionalizante. Ei, vai ter aula de fotografia. Vamos? Eu faço o meu futuro, mas é bom contar com o apoio de um cara sério e ligado na gente. Eu quero o Portal do Futuro, por isso eu voto o Gustavo Prefeito. Gustavo Fruite 12 A minha filha, de um ano e meio, está até hoje na fila do CEMEM Municipal. Procuramos vaga na creche municipal, na ocasião, e não fomos atendidos. Eu estou na fila até hoje. Isso é muito preocupante. Tenho um filho de 8 anos que está no centro municipal. Esse ano vai ser retido no terceiro ano por falta de especialidades médicas. Faz dois anos que eu estou à espera de um neuropediatra pelo posto de saúde e à espera sete meses, quase oito, do CEMAI pela escola onde ele estuda. Segundo o Ministério Público, Curitiba tem quase 23 mil mães esperando por uma vaga na creche ou na pré-escola para o seu filho. O candidato à reeleição prometeu que iria abrir 9 mil vagas, mas fica evidente que ele não cumpriu sequer esta meta. Em meu governo, você já sabe, vou aumentar para 30% os investimentos na educação. E tem mais, vou ainda trazer recursos através da parceria que tenho com o governo Dilma. Com esse dinheiro, vou ampliar as atuais creches, construir novas unidades e garantir mais vagas para as nossas crianças. Quero ser dono do meu futuro, mas sei que esse futuro é de todos. A gente quer uma cidade de oportunidades, de paz, de verdades sentidas, compartilhadas. Quer diversão, quer cultura, quer se expressar por inteiro, quer participar. O que eu tenho a ver com isso? Tudo é. Sou a inovação, sou a nova geração. E acredito em quem acredita nesses valores. Por isso, sou o Gustavo. Educação de primeira para nossas crianças, segurança em todos os bairros e qualidade na saúde são alguns dos compromissos que renovo com vocês. Curitiba quer homens de palavra e com propostas reais. Como prefeito, vou trabalhar com seriedade e firmeza por nossa cidade. É 12! A senhora alguma vez já respondeu alguma pesquisa eleitoral? Não. Este ano, não. 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 Nunca. Não. Não, este ano, não. Ainda não. 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 Até o momento, nenhuma. Não, desta eleição, não. Você vota para quem foi perfeito nesta eleição. A melhor proposta para Curitiba, eu creio, que é o Gustavo Frutti. Gustavo Frutti. Gustavo Frutti. Gustavo Frutti, com certeza. Gustavo Frutti. Gustavo Frutti. Vota do Gustavo. Gustavo Frutti. Gustavo Frutti, com certeza. É o Gustavo Frutti mesmo. Gustavo. O meu voto é do Gustavo. Eu voto 12 e eu voto Gustavo Frutti. Mas, a propósito, eu gostaria de perguntar como que um candidato que tem o menor índice de rejeição nas pesquisas aparece em terceiro lugar. Tem alguma coisa errada? Gustavo Frutti. Gustavo Frutti. Gustavo Frutti. Por quê? Porque eu sempre votei para ele quando era deputado federal. Minha mãe gostava muito do pai dele. Porque ele é o melhor candidato, que tem as melhores ideias. Ele, sim, é inovador. Eu estou com o Gustavo porque ele vai melhorar o atendimento na saúde, vai garantir vagas nas creches e não vai dar chances para bandidos. Curitiba quer ser mais. Gustavo Frutti, prefeito.